Rapaz, olha só, eu tô fazendo algo que eu não faço, eu não marco teu áudio pra gravar um áudio direcionado a você. Eu falei lá no grupo do PLC, toma vergonha na safada da tua cara, não se dirija a minha pessoa, que eu não me dirijo a sua pessoa, joga os seus áudios aos quatro ventos como eu acabei de fazer, eu não gosto de você, não acredito em você, pra mim, tu é um filho da puta no meio da categoria taxista, entendeu? Você não presta André Oliveira, viu? Então, amigo, lava tua boca com criolina, eu não dependo de você pra porra nenhuma, eu quero que você vá pra puta que pariu, vá tomar no cu e se tu não gostar, me pega, valeu? Me ignora que eu te ignoro, valeu, meu irmão? Faz isso, não marca meu áudio pra falar comigo não, vá tomar no olho do seu cu, beleza, André Oliveira? Meu, paciência contigo tá acabando, hein? Tá acabando. Nossa, Tequinho surtou, tá doidão aí, tá falando palavrão e tudo, rapaz, você tá fudido, você tá ferrado mesmo, entendeu? Fica sacaneando os outros, tamo passando o que tamo passando, se esses caras tão aí sem regras, no Rio de Janeiro tem um nome, se chama Teco, você é o culpado por eles estarem sem limite, eles estarem sem um controle, você é o grande culpado e tenta se esquivar disso pra atacar o cara que conhece toda a verdade, sabe por quê? Eu não sou ignorante, eu não sou estúpido, eu conheço a história do início, meio e fim, porque eu fui o primeiro a botar a cara e lutar contra isso, então eu tenho muita moral pra enfiar o dedo na tua cara e falar, você é um vacilão, você é pra aparecer, você só falta botar uma saia e rebolar, a tua vontade é tão grande de aparecer que você devia andar com a melancia pendurada no pescoço, ah, não preciso do André, precisa do André sim, você não sabe nem porque não gosta do André, você não sabe nem porque não confia, mas eu sei, é porque se você fosse seguir os passos que a gente tem que fazer, a gente já tinha resolvido isso esse ano, que não é ano de eleição, mas como você quer criar tumulto pra deixar isso pra 2019, pra tentar sua candidatura, tudo você tumultua, você sabe por que você é contra essa história de 20 reais? Não é porque tem lei não, que você não sabe nem ler essas leis, é porque simplesmente você gosta de viver da polêmica, entendeu? Falso moralista, deve a Deus e o mundo, dá calote em todo mundo e vai falar aqui de moralismo? Toma vergonha na cara, seu cara de pau. Ô Teco, se a categoria tá passando pelo que tá passando, agradece a você, você é o culpado, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você para e pensa na merda que você fez, que no momento que a gente tinha pra passar leis dentro da câmara, você foi lá atrapalhar, foi fazer a baixa assinado e as pessoas, inocentemente, que confiaram em você, como o cara mais novo, bem comunicativo, caíram na tua lábia. Você é um irresponsável. Se muito chefe de família tá passando fome aí, é graças a você. E olha, quem tem que lavar a boca com criolina é você que tá com a boquinha suja demais. Aprende a respeitar o homem. Você não é mais homem que ninguém, não é mais bravo que ninguém. Não vai nessa não, que você pode se arrebentar. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que na hora que você perder a sua cabeça, o maior prejudicado não serei eu. Guarda essa frase com você na hora que tu quiser dar teu xilique, ataque de pelanca, pra você lembrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.